Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro pra vocês como atualizar endereço Nubank, é simples e rápido, você consegue atualizar seu endereço aqui tranquilamente, então vamos lá. Você vai começar clicando nesse mais aqui, esse símbolo acima do seu nome de usuário, você clica, clicando vai abrir aqui esse menu, nesse menu você vai clicar nessa opção aqui, editar dados do perfil, clica, e clicando eles vão dar aqui algumas opções que você pode atualizar, como a gente quer mudar o endereço no Nubank, você vai clicar em endereço, tá? Pode clicar aqui em endereço e pronto, observe que tem o endereço de entrega do cartão, tem o endereço residencial e tem os dois, você pode atualizar um, atualizar o outro e atualizar os dois, então você escolhe, vamos supor que você queira atualizar aí o endereço de entrega do cartão, o processo é o mesmo, tá? Eu vou deixar marcado aqui endereço de entrega do cartão, você pode clicar, por exemplo, endereço residencial e aí você consegue modificar aqui, mudar seu endereço residencial, tá? Vou deixar em residencial mesmo. Vou clicar agora na setinha, seleciona seu endereço, clica na setinha, e pronto, pessoal, aqui é simples, aqui vem o CEP, você pode apagar e digitar outro CEP, digitando outro CEP automaticamente a cidade aí vai mudar, o bairro também é só você clicar, você clica, tá? Só clicar, apagar, digitar novamente aqui o bairro, mas é o mesmo bairro, tá? Só para mostrar que você consegue digitar, que você consegue apagar e digitar novamente. Digita o bairro, apagar a rua, se trocou a rua, o número, aqui nesse caso eu nem coloquei o número, eu vou digitar aqui o meu número, pronto, digitei o número, ou pode marcar aqui na opção sem número, mais abaixo tem para você marcar se você colocar, mas é opcional se é casa, se é apartamento, enfim, é o complemento, pode colocar também aqui um ponto de referência que fique próximo à sua residência, também não precisa, então você preenche tudo aí, clica na setinha depois, eles vão pedir para você confirmar o endereço que você acabou de modificar no Nubank, se quiser corrigir, tem aqui a opção para você corrigir, tá certinho, então eu vou clicar aqui agora em confirmar, endereço residencial alterado com sucesso, então é assim que você faz para você mudar o endereço no Nubank, tá? Aqui já atualizei, é simples e rápido, espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.